Olá, pessoal. Então, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui, então, dar início aqui pontualmente, às 20 horas, a nossa atividade de hoje. Estamos aqui muito felizes aí pela presença de todos vocês. Por gentileza, dê um ok no chat, se vocês estão ouvindo bem. O som está ok para vocês. Estou ouvindo super bem, Abaité. Pronto, perfeito. Então, já dou aqui as boas-vindas a cada um de vocês e a doutora Clarissa. Hoje, como a gente divulgou para vocês, é uma aula inaugural de um projeto que a gente vai desenvolver e estamos bem felizes de estar trazendo esse projeto. Um tema que hoje está crescendo cada vez mais, que é a imagem em dermatologia, principalmente o ultrassom, tanto para o diagnóstico como para guiar procedimentos ou tratamentos de complicações. Então, o radiologista, o ultrassonografista e a dermatologia estão cada vez mais se aproximando dentro desse contexto. E a gente sempre tenta trazer, então, temas relevantes, importantes aí para o nosso dia a dia. Então, pensamos nesse projeto, coordenado pela doutora Clarissa, que a gente convidou, então, excelentes professoras e referências nacionais dentro da área de imagem dermatológica para mostrar um pouco da experiência delas para vocês. E hoje vai ser um dia da aula inaugural que a gente puxou um tema que vai ser muito bem detalhado aí, que é a interseção que pode existir da imagem mussoesquelética, que já é um tema bastante praticado e utilizado pelo radiologista, com a imagem dermatológica. E a gente vai falar um pouco dessa fronteira, dessa interseção e o que a gente pode estar contribuindo. Então, para não me alongar muito, eu só gostaria de dar as boas-vindas a todos, dizer que a gente preparou essa aula de hoje com muito carinho. A doutora Clarissa aí se dedicou bastante tempo para preparar esse material para vocês. Não dormiu aí na... Madrugadas, madrugadas. Não dormiu bem nas... Quando as crianças dormem, né? Então... Preparando esse material para vocês, mas eu já dei uma olhada no material, está fantástico. Então, eu espero que vocês gostem. Ao final, né? Ela vai dar um espaço para vocês fazerem algumas perguntas, está certo? Ela vai fazer a apresentação e depois dar um espaço aí para tirar dúvidas, né? Para fazer perguntas. Para vocês fiquem à vontade para interagir, participar, tá bom? E é isso, né? Vou passar a palavra para ela para a gente não se alongar muito, porque tem bastante coisa para ela falar. Então, sejam todos muito bem-vindos e fiquem à vontade, professora. Oi, pessoal. Estou dando um oi pessoalmente aqui, né? Na câmera. Vou compartilhar agora aqui a minha tela. Só me dá um ok para saber se vocês estão vendo a tela cheia, com a setinha. Batão? Tudo ok, tudo certo. Tudo ok, né? Perfeito. Então, bem, como a Bete já falou, essa aula hoje é a maior inaugural de um projeto que a gente já vem conversando há um tempo, que é esse curso de ultrassonografia dermatológica, tá? É um curso que a gente vai fazer através do IES, que é o Instituto de Ensino Médico. Eu já dei aula para eles no módulo de reumatologia. A gente fez uma discussão de casos dentro da reumatologia. Foi bem dinâmico, bem legal. Então, é com eles que a gente vai fazer, que eu estou fazendo essa parceria, né? Obrigada, Baité, pelo convite, tá? Uma honra poder tocar esse projeto junto com você. E, inicialmente, pessoal, a gente havia pensado, tá? Nesse curso para radiologistas, para ultrassonografistas, que trabalhassem com ultrasson, tivessem conhecimento de ultrasson e quisessem ter alguma experiência com a ultrassonografia dermatológica. Por quê? Porque é um curso que ele não, num primeiro momento, não vai ter a parte prática. Então, é para que a gente consiga ter o 100% de aproveitamento, o ideal é que essa pessoa tivesse já algum conhecimento de ultrasson, tá? Ah, mas eu sou dermatologista, não posso fazer o curso? Já me perguntaram isso várias vezes no WhatsApp nesses últimos dias. Não, você pode fazer o curso, só que a gente quer que você tenha 100% de aproveitamento. Então, o que a gente vai fazer, a gente decidiu até essa semana, é para o grupo de dermatologistas que nunca tiveram contato com ultrasson, a gente vai fazer uma aula, como se fosse uma pré-aula sobre técnicas, sobre as sondas, sobre os aparelhos, para essa pessoa poder aproveitar melhor o conteúdo do nosso curso, tá? O foco, então, ultrassonografistas gerais, qualquer ultrassonografista numa agenda ao longo da vida, e com certeza vai pegar lesões de partes moras, lesões do subcutâneo, lesões dermatológicas. Então, assim, é sempre bom a gente ter esse conhecimento, tá? Outra área que é extremamente importante é o ultrassonografista que faz músculo esquelético, tá? Ao longo do tempo, eu comecei a ver essa interseção entre a dermatologia e o músculo esquelético, e é exatamente esse foco, esse tema que a gente escolheu para abrir o curso e para fazer essa aula inaugural, porque é um tema que tem tudo a ver com a minha trajetória até aqui, tá? Eu sou radiologista músculo esquelético, fiz a minha especialização nessa área, num hospital, num centro que era referência em reumatologia, então, eu acabei adquirindo um conhecimento, gostando muito da reumatologia e fazendo muitos exames para os reumatologistas aqui no Rio de Janeiro, tá? A ultrassonografia de pele entrou na minha vida através deles, tá? Eles começaram lá, mais ou menos, em 2011, 2012, a me perguntar poxa, você não faz tração para psoríase? Você não faz tração de unha para psoríase para avaliar a êntese extensora? E aí eu comecei a realmente pesquisar na literatura, ver que tinham várias coisas aí saindo sobre a ultrassonografia na psoríase. Por outro lado, no mesmo momento, a clínica onde eu trabalho estava adquirindo um ultrassom que tinha sonda de pele, precisavam de uma pessoa para fazer, me deram essa oportunidade e eu acabei, em 2012, indo fazer a especialização lá com o Márcio Bauer, fiquei um tempo lá com ele na USP, estudando as lesões de pele. Vou ser honesta com vocês, no primeiro momento, eu achei que eu fosse dedicar esse tempo da minha vida para estudar a dermatologia e que eu fosse utilizar isso na minha prática apenas nessa aplicação da psoríase e talvez até da esclerodermia, tá? Mas eu achava que ia ser uma coisa limitada e, na verdade, eu me enganei redondamente, tá? Essa pergunta aqui, a resposta é sim, essa interseção existe diariamente na minha agenda. Eu pego lesões que foram indicadas por ortopedistas que vieram com origem musculosquelético e, na verdade, tem alguma coisa dermatológica, alguma coisa de partes moles para eu poder solucionar esse caso e vice-versa, tá? Isso acontece também vindo de lesões da dermatologia e que, na verdade, a gente vê que tem uma lesão sinovial, uma lesão óssea, uma lesão articular. Então, essa interseção, ela é uma interseção contínua, tá? Na minha prática e por isso que eu resolvi abordar esse tema para a gente inaugurar aqui o nosso curso, tá? Já me perguntaram também, ah, mas vai ser um curso só voltado para as lesões de músculo esquelético que eu posso encontrar na dermatologia? Não, é um curso de ultrassom dermatológico, a gente vai ter módulos de cosmiatria, a gente vai ter módulos de lesões benignas, vasculares, não vasculares, lesões malignas, um módulo de unha, que sou eu que vou dar o módulo de unha, que eu sou apaixonada por unha. Então, vai ser um curso bem completo, só que essa aula, esse tema específico que eu escolhi para abrir é relacionado a lesões do sistema músculo esquelético e essa interseção, tá? Então, eu vou começar aqui falando um pouco sobre a anatomia, só para quem não é habituado a essa anatomia ecográfica da pele e da unha, tá? Então, aqui a gente tem o espaço entre o transitor e a pele, que é o gel, a gente tem que botar uma camada de gel muito espessa, isso é importante para poder fazer esse exame adequadamente, a topografia da epiderme, derme, hipoderme ou subcutâneo, reparem que tem essa diferença de ecogenicidade entre a derme e a hipoderme, a faixa muscular e a musculatura. Já a anatomia ultrassonográfica da unha, a gente encontra aqui as falanges, essa é a falange distal, a falange média, articulação interfalangeana distal, a placa dorsal, placa volar, aqui no meio a gente tem a placa intermediária, o leito ungueal, a matriz e essa estrutura bem fininha aqui, aderindo na base da falange distal, é a êntese do tendão extensor. Então, eu sempre falo quando dou aula de unha, sempre falo também com os residentes, as pessoas que trabalham comigo, o exame de ultrassonografia ungueal, ele não é placa leito matriz, ele engloba toda a êntese e toda essa estrutura, esse complexo ungueal, incluindo aqui a avaliação óssea, a avaliação da articulação interfalangeana distal e a avaliação dessa êntese extensora e êntese flexora também, se possível. Essas doenças, elas são muito relacionadas às lesões do leito ungueal. Então, a gente vai começar aqui nossa aula através de casos clínicos, são casos clínicos do meu dia a dia, da prática, e eu vou passar algumas informações, mostrar algumas coisas interessantes dessa interseção dermato-músculo em 10 casos, se não me engano. Então, se é um paciente de 58 anos, sexo feminino, refere a essa distrofia ungueal não dolorosa há 5 anos. E aí, esse é o exame ultrassonográfico dessa paciente, a gente encontra essa lesão arredondada, predominantemente anecoica, no leito ungueal. A gente pode ver aqui nesse axial que essa lesão apresenta um reforço acústico posterior, ouro, então, possivelmente ela é cística, ela determina, olha, um remodelamento ósseo dessa falange, tá? E quando a gente estuda melhor isso no sagital, a gente consegue ver que existe uma continuidade dessa lesão com a articulação interfalangeana distal. Então, isso, na verdade, é um cístico sinovial, é uma osteoartrite, tá? Uma artrose dessa articulação interfalangeana distal. Olha só essas áreas aqui que são osteófitos, esse é no outro dedo dessa paciente, o polegar esquerdo, e eu tinha essa lesão aqui também, deixa eu voltar para vocês verem, essa lesão que também era um cístico sinovial periarticular, tá? E, ó, uma outra articulação, uma terceira articulação ainda dela com osteófitos, que são essas formações ósseas na ultrassonografia, que prolongam a interlinha articular, definição de osteófito. Então, osteófitos nessa articulação com cístico sinovial, determinando ali uma indentação na matriz ungueal e, às vezes, na porção mais proximal desse leito ungueal, e fazendo com que essa unha cresça de forma diferente e causa aquela distrofia, tá? Vários relatos na literatura, é uma das lesões mais comuns, esse cístico sinovial, ou esse cístico no mixóide relacionados ali na região periungual, determinando distrofia, ok? Paciente do sexo feminino, se não me engano, ela tinha isso, 42 anos, dor e edema no hálux, e há cinco meses, tá? E ela relatava, essa moça, que ela começou com essa dor no hálux mais ou menos cinco meses após usar um sapato apertado. Ela tinha desfilado no sambódromo e, no dia seguinte, ela usou uma sandália que estava apertada, no dia seguinte, ela começou com essa dor no hálux, tá? Não havia essa distrofia ungueal nessa época, né, desse ocorrido. Foi realizado um tratamento tópico, oral, antibacteria para ser paciente, um anti-inflamatório, não melhorou o quadro e, um tempo depois, quatro meses, mais ou menos, ela apareceu com uma distrofia ungueal, tá? Foi solicitado, então, uma trocinografia da articulação e uma trocinografia da unha, tá? Que é esse exame aqui que a gente está vendo. Então, aqui eu tenho a articulação interfalangiana distal, a falange distal e, aqui, a falange intermédia. Eu posso ver aqui, ó, na setinha verde que eu tenho o espessamento do tendão extensor. Essa é a êntese extensor. Aqui eu tenho o tendão extensor inserindo na base da falange, tá? Eu tenho também essa sinovite, ó, essa área de líquido e espessamento sinovial da articulação interfalangiana distal. Olha a quantidade de Doppler positiva que eu tenho ao redor dessa êntese que está espessa. E, quando eu girava o transdutor, colocava numa posição um pouco mais lateral em relação à articulação, eu encontrava essas áreas de formação óssea, erosivas e várias áreas de proliferação óssea, que são proliferações ósseas hiperostosantes, simulando aquele whisky inside da perostite da artrite psoriásica, tá? Essa era a radiografia dessa paciente que a gente fez na mesma data. Olha só as erosões ósseas aqui, ó, bem discretas nessa face medial da articulação. Olha aqui junto à êntese flexora, como eu tenho essas áreas também de proliferação óssea hiperostosante, tá? Como a gente mostrando, e essa era a ressonância dessa paciente mostrando o edema da articulação interfalangiana distal, com um pouquinho de líquido, bastante edema, ó, peritendão flexor, um leito ungueal bem espessado e com edema também, tá? E esse caso era o caso de uma onicopatia psoriásica, tá? Que é a chamada de POP. Onicopatia psoriásica, ou POP, ele é um acometimento ósseo da falange distal, junto, principalmente dessas ênteses, mais acometido é a êntese extensora do que a flexora, tá? E tá relacionada aos pacientes que têm psoríase ungueal. Ele pode não ter psoríase cutânea, ele pode apenas ter a psoríase ungueal e, às vezes, até uma lesão discreta e duvidosa, tá? Essa é uma imagem da literatura. Tem, tem alguns, essa é uma outra imagem da literatura que eu trouxe só pra vocês verem, então, a distrofia, olha aqui as áreas de formação óssea, aquelas formações ósseas que parecem perustite, né? O e-screen sign. E aqui, ó, a articulação interfalangiana distal acometida. Então, alguns artigos até definem essa onicopatia psoriásica, quando a gente não tem lesão da articulação interfalangiana distal, quando a gente tem apenas o edema ósseo, ou a perustite, ou a erosão da falange, quando a articulação não está acometida. Isso é um pouco controverso na literatura. Esse caso, por exemplo, foi um caso que foi publicado como copy e tinha acometimento da articulação interfalangiana distal, tá? E alguns pacientes não apresentam a psoríase cutânea, como eu falei, apenas a lesão guial. Por que que isso acontece? Qual é a fisiopatologia? Qual é a explicação disso? Então, a gente já sabe que esse tendão extensor, quando ele insere ali, ó, na base da falange distal, ele manda, ó, fibras, tá? Para o leito guial. Então, isso daqui, na verdade, é um complexo entesítico. Que nem a gente tem um complexo entesítico do tendão de Aquiles, e esse aqui é um complexo entesítico guial extensor, principalmente tendão extensor e leito e matriz guiais, tá? Então, por isso, a associação constante e frequente entre a lesão psoriásica guial e a entesítico, principalmente do extensor. 37 anos, tem dor na topografia aí das partes moras da terceira interfalangiana proximal direita, relatava um trauma, tá? Nessa topografia. Esse paciente era até médico, esse menino, e ele foi fazer o exame porque aquela dor não passava, ele disse que tinha ficado um hematoma naquela região, um hematoma que no exame físico, quando ele fez o exame, eu já não notava, ele falou que já tinha realmente passado. E quando a gente foi fazer o exame, então, o exame das partes moles, propriamente dita, né? Eu esperaria encontrar uma coleção, um hematoma ali absolutamente normal, e na topografia, olha o que a gente encontrava, a articulação interfalangiana proximal, uma distensão desse recesso sinovial, então, recesso sinovial espessado, e dentro desse recesso sinovial, eu tenho essas áreas mais ecogênicas, que eram focos cálcicos, e junto dessa falange, eu tenho áreas de erosão dessa falange proximal, tá? Deixa eu só mostrar aqui, então, os focos ecogênicos de permeio, esses espessamentos sinovial, essas áreas de erosão junto desses focos ecogênicos, e mais um foco cálcico, um foco ecogênico nessas partes moles peri-sinoviais aí, e peri-articulares, e esse caso era um caso de uma artrite microcristalina. Então, olha só como lesões originalmente vindas da dermatologia, de partes moles, às vezes se transformam em lesões articulares, ou às vezes se mostram lesões articulares, e vice-versa, tá? Deixa eu só explicar para vocês o porquê que isso acontece, essa doença microcristalina. Então, a doença microcristalina, o depósito de microcristal, basicamente ele pode depositar ou nas partes moles, ou depositar dentro da articulação. Quando ele deposita nas partes moles peri-articulares, assim, juntinho do osso, que nem eu estou mostrando aqui, vai acontecer o que aconteceu nesse caso. Esse depósito encosta no osso, começa a fazer uma alteração inflamatória, que às vezes dá um edema de partes moles muito importante, tá? Isso aqui é osteite, esse osso acaba evoluindo para as erosões, os justiarticulares, que era exatamente o que esse menino apresentava, e as formações ósseas reacionais especuladas a essa agressão óssea, a essa calcificação. Quando o depósito, ele é intraarticular, o que vai acontecer é o que, exatamente? Existe um trigger, tá? Que geralmente é determinado pelo trauma, e esse trauma, ele vai determinar a ativação macrofágica lá, os macrófagos vão fagocitar esses depósitos microcristalinos, e isso vai gerar uma sinovite reacional e uma artrite, tá? Por que eu estou falando isso? Porque não é incomum o paciente relacionar aquela lesão ao trauma. Então, ele teve um trauma, logo depois ele deflagra a artrite microcristalina. E geralmente a artrite microcristalina tem doença de partes moles também, tem depósito associado. Então, se você está fazendo um exame, um exame de partes moles, se você está vendo o foco de calcificação, dá uma olhada nessas articulações, pode ser que você encontre alguma dica, né? E que ajude você nesse diagnóstico, tá? Então, aqui, só para mostrar uma imagem da literatura. Eu achei até bem interessante esse artigo, porque ele mostra a diferença, ó, esse aqui é um menisco, tá? Ele fez essa análise no joelho, e aqui eu vejo uma área de fibrose, e como é que ele faz a diferença para um foco cálcico intrameniscal, por exemplo, ó, para uma chondrocalcinose, ou para esse depósito microcristalino dentro do menisco. Então, você tem que girar o seu transdutor, e você vai ver, ó, que o que for a fibrose, no caso aqui dentro desse menisco, isso vai se desfazer, e o depósito microcristalino, além dele ser mais ecogênico, ele é fixo. Ele tem que ser ecogênico e redondo, amorfo, em qualquer angulação do transdutor que você coloque, tá? 34 anos, esse menino, ele chegou no pedido, referindo o lipoma, na região subcostal, e era um exame pré-operatório, tá? Para retirar essa lesão. E aí, quando a gente faz o exame, a gente vê, ó, esse espessamento difuso do tecido subcutâneo, bem ecogênico, uma perda, né, daquela dissociação derme-hipoderme que eu mostrei ali na parte anatômica, tá? Então, essa lesão mal definida, bem hipericóica, a gente vê que não pega plano muscular, ou a faixa muscular está bem aqui embaixo, músculo preservado, mas bastante, realmente, alteração difusa desse subcutâneo, tá? Só para ver ali, ó, o tamanho. Esse menino, na verdade, o que ele tinha era uma lesão por trauma repetitivo na região subcostal, tá? Ele disse que tudo começou porque ele surfa, ele surfa todos os dias, todos os dias de manhã, sete vezes por semana, tá? E ele falou que a primeira vez que ele notou uma dor foi justamente quando ele apoiava na prancha para poder entrar no mar. E aí, aquilo foi crescendo gradativamente, tá? Ele nunca parou de surfar, né, em nenhum momento. E a dor foi só aumentando e o tamanho da lesão também, tá? Então, super importante a gente correlacionar isso com a clínica também. Trouxe só uma imagem da literatura, ó, que, na verdade, é desse livro que mostra aqui uma celulite, na verdade. Então, como diferenciar essa alteração puramente traumática, né, por sobrecarga mecânica dessa região com maturação infecciosa. Então, extremamente difícil essa diferenciação, mas uma grande dica que, inclusive, esse livro dá que eu quis trazer é justamente esse líquido perilobular fazendo esses lóbulos de gordura. O líquido entremeando esses lóbulos fala muito mais a favor de um processo infeccioso associado, tá? Além de outros aspectos ecográficos também. 47 anos, sexo feminino, distrofia ungueal, tá? Pouco dolorosa, um predomínio ali da prega ungueal lateral. E aí, quando a gente faz o exame, ó, dessa paciente, estão aqui as placas ungueais, aqui, ó, a falange distal, e aí eu vejo essa estrutura, ó, em continuidade com a cortical óssea da falange distal, tá? Essa imagenzinha aqui, ó, em continuidade com a cortical, fazendo a radiografia, a comparação, olha como é que a gente vê perfeitamente, né, essa área aqui é uma área de exoestose, tá? É uma área de exoestose aqui, ó, junto dessa falange distal, olha só, no mesmo plano, fazendo bem essa correlação, toma lesão extremamente ecogênica, como é que a genocidade é parecida com a cortical, em continuidade com a cortical, nesses casos a gente vai sempre pedir para o cortical acionar com a radiografia, fazer na hora, se você tiver essa possibilidade, então, uma exoestose óssea, uma lesão extremamente conhecida aí dos radiologistas músculos caléticos, acontecendo na unha, tá? Ela acontece com maior frequência, ela tem uma taxa de recorrência maior no dedo do pé, no pododáctilo, tá? E nessa série de casos aqui, ele avaliou, se não me engano, 46, se não me engano, e não foi observada malignização em nenhum dos casos, tá? Então, a gente sabe que essa exoestose, pessoal, ela tem uma capa cartilaginosa, que é justamente de onde começa a crescer, né, a exoestose óssea. A gente, geralmente, na ressonância, quando é uma exoestose não guial, né, não falange, a gente costuma acompanhar essa exoestose para ver essa capa cartilaginosa, fazer estudo funcional dessa capa cartilaginosa, ver se tem algum, alguma área focal de realce globular, realce focal pelo meio de contraste, que é o que indica a degeneração maligna dessas exoestoses. Na unha, nessa série da literatura, não foi observado. Isso aqui é só mais um caso, ó, para a gente mostrar, bem parecido, né, com o nosso, um caso da literatura e a imagem aqui no exame clínico. 31 anos, refere a alteração degenerativa crômico-lavicular, tá, e era um exame para avaliação dessa articulação, tá, e já achei bem esquisito esse pedido, né, porque tinha 31 anos, realmente uma lesão palpável ali, acrômico-lavicular, e quando a gente palpava e colocava o transitor, a gente via que o acrômico estava aqui embaixo, ó, e essa lesão, na verdade, era uma lesão do subcutâneo, tá, uma lesão heterogênea, né, que tem um certo reforço acústico posterior, e tem essa imagem, ó, essa pontinha que vai em direção, que aponta, né, eu costumo falar para os residências, a lesão, ela aponta para a superfície cutânea, isso é o punctum, e o punctum é o que dá uma segurança muito grande para a gente que isso é um cisto de inclusão epidérmico, tá, os cistos de inclusão epidérmico, 4 ou 14% de incidência, então é uma lesão extremamente importante, extremamente comum, tá, e qual é o nosso papel aqui, é diferenciar essas lesões, das lesões suspeitas, tá, esse trabalho é um trabalho bem legal, bem recente, tá, que ele já mostra uma coisa, através de recomendações do guideline, um cisto de inclusão epidérmico, ele pode ter todas as características de cisto de inclusão epidérmico, mas se ele for maior do que 5 centímetros, obrigatoriamente, ele já tem que, já a recomendação é que ele seja direcionado para alguém que faça cirurgia oncológica, e que possa retirar essa lesão com um certo cuidado, tá, outro fator, ausência de área anecoica, se ela é uma lesão completamente sólida, se ela não tem áreas anecoicas no meio, cuidado com essa lesão, aumenta o grau de suspeição dela, se ela tem uma vascularização intralesional, importante, é um outro dado, e sempre bom, ó, aprender aspectos novos, esse artigo, ele mostra esse aspecto de pseudomúsculo, que é um aspecto não suspeito, tá, um aspecto comum que acontece nesses cistos de inclusão epidérmica, aqui o aspecto na ressonância magnética, ó, você vê que é um aspecto que parece um músculo mesmo, uma coisa meio estriada, e isso aqui no ultrassom que é uma característica que a gente vê bastante esse tipo de ecogenicidade, então, dá uma confiança maior pra gente que realmente aquilo ali é um cisto de inclusão epidérmica. 45 anos, essa moça tem psorias do couro cabeludo, tá, e ela apareceu com o edema do terceiro quilo, aqui, desculpa, terceiro pododáctilo, e aí, foi pedido um exame pra avaliação de partes moles, tá, esse aqui era o examezinho dela, então, deixa eu mostrar pra vocês, aqui tá o início, ó, do leito ungueal, tá, aqui a base da falange distal, aqui eu tenho a êntese extensor, ó, chegando, isso aqui é a falange, falange média, falange proximal, e aqui o metatarso, tá, e a gente tem aqui, ó, pessoal, um espessamento sinovial, metatarso-falangeano, você vê que tem área líquida aqui no meio, e tem área de espessamento também, dentro dessa articulação, além disso, tem um aumento, ó, tanto da, da ecogenicidade, quanto da espessura desse subcutâneo, tá, se a gente olhar com bastante, ah, esse era o Doppler, olha só, o Doppler, PERE, esse Doppler era aqui, ó, nessa topografia, um Doppler PERE é íntese extensora e PERE articulação, então, olha só a quantidade de Doppler, de alteração inflamatória que tinha nesse subcutâneo, e quando a gente olha com bastante cuidado, a gente vê que tem pequenas formações ósseas logulares aqui na base dessa falange média, que eram formações ósseas hiperostesantes, tá, Então, só para ver a espessura desse subplotâneo, o aumento da ecogenicidade e essa era a ressonância dessa paciente, então a gente vê, confirma na ressonância um aspecto bem característico e bem sugestivo de uma dactilite. Esse edema circunferencial, pegando o dedo todo, com o acometimento também do tendão flexor, algumas áreas de tendão extensor com edema ao redor e acometimento de articulações de um mesmo dedo, que a gente chama de acometimento em raio. Isso aqui é uma imagem extremamente típica e característica de dactilite, e uma vez que se fala em dactilite, pensa-se obrigatoriamente na artrite psoriásica, no acometimento articular da psoríase. 54 anos, avaliação tumoral do dedo, um planejamento pré-operatório, então trouxe essa imagem só para vocês verem que, então, essa lesão tumoral, é uma lesão aqui do dedo periungual, determinando até essa área de distrofia ungueal, e aqui eu vejo essa tumoração, que é uma tumoração extremamente ecogênica, e é uma tumoração que tem uma ecogenicidade que lembra um tecido lipomatoso, isso realmente era um lipoma periungual, só para o pessoal aí do músculo esquelético se atentar, que também existe lipoma lá periungual, pertinho da unha. Então, olha só, essa era a radiografia dessa paciente, a gente tem até talvez um pouquinho de reação óssea aqui a essa lesão, e aqui as partes moles, as partes moles, olha só, eu fiz esse comparativo, esse aqui era um outro dedo normal, sem tumor, só para a gente ver as pregas laterais, olha essa prega lateral normal, e aqui a lesão, uma lesão extremamente ecogênica, até com a mesma ecogenicidade do tecido adiposo aqui do lado, e essa aqui é a peça cirúrgica cedida aí pela Andrea Leveroni. Então, literatura, só para a gente mostrar, uma lesão até bem maior, mas parecida, uma localização parecida ali com a nossa do caso, alguns relatos também, mas é uma lesão realmente bem atípica e rara, quando comparada aos lipomas comuns aí do sistema músculo esquelético que a gente costuma ver. 28 anos, essa menina, sexo feminino, artralgia, fraqueza muscular, e ela tinha uma pele extremamente endurecida. A suspeita dela era que fosse uma esclerodermia, até a palpação a gente via ali, aquela pele bem rígida, já numa fase um pouco mais avançada, principalmente dos antebraços. A ultrassinografia das articulações dessa menina era normal, a gente não tinha nenhuma alteração, mas eu acabei fazendo também o exame da pele dela, olha como é que é o aspecto na esclerodermia, a gente vê essa redução da espessura, olha só essa diferença, isso aqui é sem fazer nenhuma pressão com o transdutor, e a gente vê a perda da dissociação derme-poderme, e realmente essa área de redução mais atrófica. Por que eu trouxe esse caso? Porque, pessoal, eu acho que a gente pode ser muito mais completo do que a gente é. Então, essa menina, ela veio pra mim pra fazer o exame articular, ela tinha artralgia. Clinicamente, ela ainda não fechava o diagnóstico, até porque ela tinha tido uma consulta só com o reumato, mas possivelmente se tratava de uma esclerodermia. Até pelo exame clínico, a palpação daquela pele parecia bastante isso. Liguei até pro reumato na hora, ele falou que era praticamente realmente esse o diagnóstico. Então, assim, fizemos o exame da articulação, só que a gente tem a possibilidade também, a gente tá ali diante do paciente, de fazer o exame da pele da mão também, e dar um parâmetro pra esse médico, principalmente um parâmetro pré-tratamento, que é extremamente importante, de como tá aquela pele. Já tem perda da dissociação, ela já é mais ecogênica, ela já tá atrófica, ou será que ela tá numa fase inflamatória de mais edema, de aumento da vascularização? Então, tudo isso vai fazer diferença pra conduta e principalmente pro acompanhamento desses pacientes. Então, se a gente pode ser mais completo, né, é pelo menos o que eu penso, eu acho que a gente deve ser, tá? Então, ó, vários artigos na literatura já extremamente estabelecido que o ultrassom ali de alta frequência ajuda no diagnóstico e no acompanhamento, principalmente dessas lesões, quando numa fase mais inflamatória, tá? Paciente de 12 anos, sexo masculino, com edema das articulações interfalangianas proximais, há três anos, tá? Esse era um menino lá da URF, uma graça de menino, e ele tinha essas imagens aqui, essas lesões das articulações interfalangianas proximais. Num primeiro momento, um dos grandes diagnósticos diferenciais aqui, principalmente numa criança, é a IJ, né, principalmente do tipo psoriásica, pelo aspecto da lesão, e a gente teve oportunidade de fazer nesse menino a ultrassom com 33 MHz. Então, aqui a gente via, ó, a falange proximal, a cortical da falange proximal, a articulação interfalangiana sem nenhuma alteração, então aquele edema todo que a gente estava vendo não era edema articular, né, aquilo ali era da pele, do subcutâneo. Então, olha só como é que a gente via aqui essa área de espessamento, né, olha como é que é a porção normal, olha só como é que isso estava espessado, e bastante poecoico, chegou a se fazer uma biópsia, né, mostrando ali a cantose, a hipercaratose, característico dessa doença, que é a paquidermodactilia, tá? A paquidermodactilia, ela é a fibromatose digital de origem familiar, ela faz diagnóstico diferencial com a IJ, por isso que ela é extremamente importante, e ela geralmente tem um caráter familiar e uma associação com o microtrauma repetitivo. Olha essa imagem da literatura, bem parecida com a mãozinha ali do nosso paciente, essa também é uma imagem da literatura mostrando ali essa ressonância sem acometimento articular. Então, esse é a grande dica do diagnóstico, fazer o exame dessa articulação, ver que essa articulação está normal e ver ali o espessamento daquela derme e epiderme. 68 anos, sexo masculino, referestrofia ungueal de longa data, tá? Esse paciente já tinha, ele relatava uma infecção desse polegar com abordagem cirúrgica, inclusive drenagem purulenta, foi isso que ele relatou para mim, e a gente tinha essa alteração ungueal, e quando a gente fazia o exame, mais uma vez, a nossa linda psoríase, que eu sou absolutamente apaixonada, é o motivo de eu estar aqui na Dermato hoje. Então, olha essa êntese extensora, uma êntese extensora absolutamente espessa, para um tendão extensor normal. Eu tenho também essa irregularidade da falange distal junto dessa êntese extensora, e um Doppler bem positivo aqui junto dessa êntese, tá? Então, mais um caso de uma onicopatia psoriática, com Doppler positivo e formações ósseas ali na base da falange distal. Então, esse aqui era o exame da unha, propriamente dito, agora as placas ungueais, essa área era uma área de pior acometimento, tá? Da placa ungueal, e eu trouxe essa imagem só para mostrar para vocês, essa é a placa ungueal normal no 33 MHz, a gente não tem mais aquele aspecto trilaminar, estão vendo? O aspecto trilaminar se multiplicou, a gente consegue estratificar essa placa ungueal muito melhor com o 33, e olha como é que era a placa desse paciente, umas áreas bem mais... Parece uma densidade maior de placa e com bastante irregularidade, com perda daquele padrão trilaminar, tá? Essa aqui é um dos nossos focos atuais, um de estudo científico, uma pesquisa que está acontecendo atualmente lá na clínica, a gente está tentando analisar com essa sonda de maior frequência, essas placas ungueais, para ver se a gente consegue encontrar alguma característica que fale um pouquinho mais a favor da psoríase ou que fale mais a favor de uma onicomicose, tá? Eu acho que, se não me engano, esse já era o décimo caso, sim. Era isso, então, que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa interseção músculo-dermato, que aparece muitas vezes mesmo na nossa prática. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Deixa eu ver se tem... Bom, pessoal, a gente vai abrir aí. Contração para hidradenite. E não coloquei nada. Eu adoro hidradenite também. É Paula, né? Adoro hidradenite. Paula, adoro. A gente também tem um protocolo de... A gente já fez uma pesquisa de hidradenite junto com o pessoal lá da UERJ. E a gente tem atualmente um protocolo que até está suspenso, tá? Por causa da pandemia. Mas lá na UERJ, correlacionando hidradenite com o exame, com a cirurgia. É um tema que eu gosto pra caramba também. Mas não botei nenhum caso de hidradenite. Se você puder, motivo sebácio? Sim. Ok, obrigada, pessoal. Excelente. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Ok. Maravilha. Acho que se alguém tiver... Alguma pergunta? Alguma coisa? Parabéns aí pela... Excelente aula, né? Muito bacana mesmo. E a gente vê que tem muita coisa pra gente explorar aí nessa área. E se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu vou... Amanhã a gente vai estar lançando oficialmente o curso, né? Com todos os detalhes. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco das informações sobre o curso pra quem quiser. E vou passar um linkzinho aqui no chat, tá? pra vocês darem uma olhadinha. A gente vai lançar amanhã oficialmente, mas pra quem tá aqui na aula, eu já vou passar hoje algumas informações. Então, eu vou colocar aqui no chat e vou compartilhar aqui. Olha, pessoal, tem uma pergunta aqui da Renata, ela perguntando em relação ao Doppler, né? Então, geralmente é ultrassom de partes moles com Doppler, tá, Renata? A gente cadastra dessa forma pelos convênios, autoriza dessa forma. Não existe, né? A caixa ultrassomografia ungueal, né? Pelo convênio. Então, é partes moles com Doppler. E aí o dermato ou o reumato que tá pedindo, ele especifica ali o que que ele quer exatamente. É assim que a gente tem feito, tá? O Abaeté botou aí. É só pra... Eu acho que algumas pessoas já devem ter recebido o folder, né, Abaeté? Mas é um curso que a gente chamou várias pessoas, né? Para cada uma na sua área de expertise, a gente sabe que mesmo estudando tudo, fazendo tudo de dermato, a gente tem áreas que a gente estuda mais, né? Que a gente gosta mais. É isso mesmo. E aí eu tentei fazer essa coordenação chamando as pessoas de referência nas áreas, que são pessoas que eu já conheço, que eu já vi as aulas, que eu sei que são maravilhosas. E, poxa, eu realmente espero que vocês gostem, que vocês curtam muito e que vocês aproveitem 100%. Que eu realmente quero que vocês aproveitem 100% desse conhecimento aqui que a gente vai passar. Acho que você vai falar um pouquinho, né, Abaeté? Eu vou falar dois minutinhos aqui, coisa rápida, só pra falar. Que vão ser mais de 15 horas, tá? De conteúdo, dividido em três módulos e dois webinários. Vai ter um grupo, né, com a professora Clarissa. pra discutir alguns temas, tá? Inicialmente, né, pra pessoa que não se matricular entre os 100 primeiros, tem 60 dias de acesso, mas os 100 primeiros inscritos vão ter 120 dias de acesso. Então, vão ter quatro meses aí pra assistir, tá? Quantas vezes quiser. As aulas, as aulas são transmitidas ao vivo, mas tem, fica gravada na plataforma pra vocês acessarem quantas vezes quiserem. aí vai ter o básico, né, todo o protocolo passo a passo até os protocolos mais avançados. Ele vai ter a parte de demonstração prática, casos demonstrados, só não vai ter hands-on, tá? Vai discutir como lauda, né, caso a caso. E aqui eu vou só passar pro nosso time de professores, são, né, excelentes professoras aqui, referências, né, a doutora Clarissa é a nossa coordenadora, doutora Cláudia, de Pernambuco, ela tava aqui até na aula, não sei se ainda tá aí, excelente colega lá, doutora Fernanda, do Rio de Janeiro, também, uma referência na área, doutora Júlia, de São Paulo, também tava aí na aula, fantástica, doutora Luciana, também, de São Paulo, também, uma grande referência, e a doutora Silvana, também, do Rio de Janeiro, também, excelente radiologista musquelético da área dermatológica. Então, assim, a gente tá com uma equipe muito bacana, como a Clarissa falou, ela selecionou, né, a D de pessoas que ela tinha, né, confiança e que já desenvolvem bastante trabalhos aqui. Em relação ao curso, ó, pessoal, o módulo 1 é o módulo de pele, então ela vai falar tudo detalhado, né, pele, toda a anatomia e as doenças neoplásticas benignas, malignas, vasculares, etc. Então, é um módulo que vai ter a parte de doença mesmo de pele, né, e aí, em seguida, tem um webinário de tira dúvidas e discussão de casos sobre esse módulo 1, tá? E vai ter demonstração, também, de exames patológicos. O módulo 2 é o módulo de cosmiatria, então, são os procedimentos estéticos, tanto pra reconhecer os procedimentos, como se utiliza a ultrassonografia nos procedimentos e pro tratamento de complicações, etc. Então, vai ter algumas questões mais de procedimentos estéticos aqui no módulo 2, tá? Que é um sábado-manhã. Aqui é um sábado todo, módulo 1 é um sábado todo, manhã e tarde. Módulo 2 é um sábado-manhã. Módulo 3 é o sábado à tarde, é só a parte de unha. Então, isso aqui, né, falou muito de unha, mas foi só um pequeno detalhe, que vai ter uma tarde toda, né, só sobre unha aqui, desde a anatomia, suas doenças inflamatórias, tumorais, etc. E aí, em seguida, após o módulo 3, tem um webinário onde serão discutidos, aqui tá, a rádio que é módulo 2 e 3, tá? Onde serão discutidos temas do módulo 2 e 3, vão tirar dúvidas e discutir casos e temas relacionados a módulo 2 e 3. Também vão ser enviados artigos, né, complementares para estudo. Aí, os 100 primeiros, eles vão, vai ter acesso a um módulo nosso, lá, tá, na plataforma, e 120 dias. O valor do curso é esse, tá? 4 de 5,97. E a gente vai estar com duas semanas de inscrições abertas, tá bom? A gente começa amanhã, na verdade, está aberto aqui, quem já quiser escrever, hoje, antes da aula, eu mandei para os nossos alunos, já dos outros cursos, e já tem vários inscritos, na verdade, que eles, eu mandei agora à tarde, eles já começaram a se inscrever, e já está liberado para quem quiser se inscrever aqui, e os 100 primeiros vão ter esses bônus, tá? Então, assim, a gente, quem já, né, fez cursos nossos, tudo, sabe que a gente vai, vai, é, sempre trabalhar com qualidade, né, focar realmente na, no maior aproveitamento do aluno. Nosso foco sempre é esse, e vocês que também conhecem a doutora Clarice e toda essa equipe sabem que a gente está realmente fazendo, né, um programa da melhor forma possível para todo mundo ter o seu, um aproveitamento. Quem, logicamente, já faz ultrassom, né, principalmente ultrassom musquelético ou de mama, né, ultrassom que já mexe com a parte de pele e tudo, vai conseguir ainda ter maior facilidade. Quem não faz, ou quem não tem tanta experiência nisso, a gente vai fazer um módulo introdutório, tá? É opcional, assim, faz parte do curso, mas assiste, quem quiser assistir essa parte introdutória, onde a gente vai falar um pouco da técnica do ultrassom, das sondas, né, aquela parte mais básica que quem já faz, talvez, não vá precisar dessa parte introdutória, mas se quiser assistir também será muito bem-vindo, tá certo? Acho que tem mais algumas perguntas aqui no chat, né, mas se tiver mais alguma pergunta também sobre o curso, depois quiser falar comigo no Instagram, no WhatsApp, pode falar, no conteúdo da aula de hoje, podem colocar dúvidas aí no chat que serão muito bem-vindos, ok? Tem uma aqui perguntando qual a frequência ideal dos transdutores. É, eu já, eu respondi vários já aqui, a Baité, fui respondendo. Ah, já respondeu, né? É, respondi, fui respondendo no privado, pras pessoas, acho que, acho que eu consegui ver, responder todas aqui, se eu não perdi nenhum meio do caminho. Pronto, perfeito. Então, pessoal, era isso que a gente tinha, né, para discutir hoje, mostrar, né, essa interseção do músculo esquelético com a imagem dermatológica, eu acho que muitos, né, daí, talvez já façam músculo esquelético, já têm experiência, por exemplo, e, né, a gente sente essa interseção muito próxima, e outros colegas que fazem ultrassom de outras áreas também, né, têm sentido bastante interesse. Quando a gente começou a falar um pouco desse curso que a gente ia lançar, muita gente realmente procurou, muita gente já perguntando quando é que iria fazer a abertura de vagas, e oficialmente amanhã, hoje é só um pré-lançamento para quem acompanhou aqui a aula e para os nossos alunos que já estão fazendo outros cursos com a gente, tá bom? Mas amanhã abre oficialmente as vagas, vão ficar abertas por duas semanas, e os 100 primeiros têm direito a esses bônus aí que a gente comentou, tá? Tem um módulo, bônus na nossa plataforma, tem 120 dias de acesso, e serão todos muito bem-vindos a participar de lá, e quando tivermos outros temas aqui abertos também, a gente vai estar sempre divulgando, para quem quiser assistir as lives, a gente trata, né, as lives com a mesma qualidade, carinho e cuidado, né, do que os cursos também oficiais, né, que a gente quer fazer o melhor possível para passar esses conhecimentos para vocês, ok? Então, foi um prazer estar aqui, qualquer dúvida que está na disposição, vou passar a palavra para o doutor Clarice aí para as suas considerações finais, e mais uma vez, obrigado a todos aí pela presença. Bem, pessoal, eu acho que, ó, peraí que eu acho que tem mais uma pergunta, você costuma classificar o grau de espessamentos no vial? Sim, sim, com certeza, a gente vai sempre classificar, mesmo que seja um exame, tipo aquele menino, né, originalmente para pele, mas eu achei, encontrei uma doença articular, eu vou dar o meu lado da doença articular, e eu vou dar o grau de espessamento no vial no modo B, tá, e o grau de hipervascularização dessa sinóvia, que é o PD, então ele leva sempre duas notas, de zero a três, né, dependendo do grau do espessamento, isso é extremamente importante até para a tomada de decisão do dermatologista. Qual você considera a frequência mínima de transditora para avaliação da mão? Então, da mão, articulação, acho que 15, a literatura reumatológica fala em 18, tá, mas com 15 a gente consegue fazer um exame ok, bacana, e para a pele pelo menos 18, o 22, 24, realmente a imagem é, a qualidade é bem superior ao 18 e a gente acaba tendo mais informação pelo detalhe anatômico, tá, psoríase versus onicomicose se sugere diagnóstico de um ou de outro contração, eu não tenho essa resposta ainda, Estevam, para te dar, esse é o foco do nosso, do estudo científico que está acontecendo agora lá na clínica, não sei se a gente vai ter essa resposta, tá, se a gente tivesse seria excelente, né, porque eu sei que na clínica é uma situação bem complicada para o dermatologista, tá, mas a ideia é tentar encontrar indícios ultrassonográficos que indiquem um ou outro, tá, mas essa resposta eu não tenho para te dar ainda, não sei nem se vou ter, tá, tô tentando, acho que é isso, né, acho que acabou de, de, de perguntas, só tem, restam elogios, graças a Deus, gente, porque várias madrugadas arrumando isso aqui, significa que valeu a pena, obrigada pelo, pelo apoio de vocês aí, e pelos elogios. Obrigado, pessoal, boa noite e até breve, voltaremos aí com mais aulas para vocês. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana. Tchau, pessoal, obrigada.